Fala galera, eu sou o David Jones e você é o meu canal, galera! Hoje a gente vai jogar um jogo indicado pra vocês no Twitter pra mim, chamado Make America Great Again. É outro Donald Trump Simulator, mas na verdade... É que assim, eu não joguei Donald Trump Simulator, mas assim, olha só. O presidente dos Estados Unidos é o Donald Trump, tá? Pra quem não sabe, Donald Trump, além de ser um milionário, empresário, ele foi o cara que criou, na verdade criou o nome, foi o primeiro a participar do programa O Aprendiz. O primeiro O Aprendiz da História foi com o Donald Trump. You're fired. E ele é uma piada pronta, ele é um meme pronto. Então, óbvio que vão ter vários jogos e a gente vai fazer todos eles. E esse aqui, a gente tá vendo Donald Trump com a porrada arma, a bandeira dos Estados Unidos nas costas, explosões. É isso aí, America Fuck Yeah, Make America Great Again. Gente, tá um pouco que eu falei aqui sem parar um pouco e não toma cuidado pra isso. Gente, é o seguinte, eu queria fazer uma enquete aqui. Tá, uma enquete, então atenção. Atenção! Eu queria que vocês comentassem e clicassem no gostei se vocês gostarem da ideia. Mas eu tava com uma ideia de fazer uma vez por semana, ou uma vez por mês, uma vez a cada duas semanas, eu não sei. Mas uma live aqui, tá? Uma live aqui, tipo, 5 da tarde, mais ou menos. Fazer essa live que duraria uma hora, duas horas, no máximo. Respondendo vocês, conversando com vocês. Eu queria muito saber o que vocês acham disso. Então, comenta aqui embaixo se vocês acham que ia ser legal fazer uma live desse estilo aqui. Porque eu tô fazendo live no canal do Gameplay Jota, mas lá eu faço jogando videogame. Outra coisa. Só jogando e tal. Esse aqui não, ia ser focado pra conversar com vocês. E eu ia querer saber aí o que vocês acham disso. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa ideia, deixa o seu gostei. Dependendo de como é que for, eu faço ou não faço. Não sei. Bom, galera, então vamos lá. Make America Great Again. Vamos lá. Jogar. Cadê o mouse? Ih, não tem mouse, bicho. É só no teclado. Tá. Que susto, porra. Galera, eu não estou vendo o meu... Não estou vendo. Não estou vendo o meu cursor. Ah, agora que eu entendi. O dedo do Trump é nesse helicóptero. E eu clico quando estiver ali. Agora que eu entendi. Aqueles líderes não têm filhos. Eles são tubarões. Olha, eu tenho que vir aqui agora? Eu tenho que fazer aqui o Stone Pipeline. Vamos lá. Vamos fazer. Pronto. Fiz aqui um bagulho de petróleo. Agora eu tenho que fazer drill por óleo. Vamos lá. Vamos fazer. Ó, o mundo está puto comigo. Eu estou ficando... Ah, se eu chegar no final, vem a guerra. Agora eu tenho que fazer mais um drill. Agora eu tenho que ir para o México vender o óleo. Vamos lá. Ah, sim. Vamos vender. Vende. Tu pode vender. Olha, ganhamos bilhões. Mas caralho, meu débito não sai não. Agora eu tenho que fazer a parede. Build that wall. Você, eu e essa parede que você construiu entre nós. Ó, vamos lá. Build the wall. Vamos fazer a parede. We'll build a great wall. Pronto. Foda-se o débito. Vai ter guerra. Não tem problema em ter guerra, não. Deixa eu falar com os Illuminati aqui. Ah lá. A parede está ali. Construir a parede. É, então tem Isis aqui agora. Ó, beleza. Liberei a Desert Eagle. E agora eu vou furar todos os terroristas da Isis que entraram no meu país. Ó só. Vamos lá. Acaba com... Ih, minigame. Bora. Caralho. Como é que eu mudo? Como é que eu mudo a direção? Ah, eu tenho que virar. Matei ali. Matei ali. Pega aqui. Olha o Rockball. Caralho, calma, calma, calma. Volta. Ele travou. O boneco travou. O que ganha aqui, porra? Deu tela preta. Puta que pariu. Tá com tela preta nesse caralho. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Pega aqui. Mata. Tô matando os terroristas tudo. Vai. Toma. 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 Pimba. Pimba. Vai. Mata. 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 Olha lá. Eu tô matando os terroristas tudo. Vai dar não, cara. Não tem como com o Donald Trump, não. Ele é maluco. Ele é maluco. Eu tô preso. Para aí. Vai tomar no cu do tela preta de novo, esse inferno. Faz o urro, filho da puta. Porra. Tô fora de novo, caralho. Deixa eu matar os terroristas, porra. Não é possível, porra. Deixa eu voltar pra minha tela, caralho. Sai. Fecha, filho da puta. Uma hora depois. Tô tentando aqui, mas eu sei que não vai dar mais. Eu sei que não vai dar mais. Eu nem acredito que eu consegui. Eu nem acredito que eu consegui. Ó, matei os cara. Matei todo mundo. Vamos ajudar aqui, ó. Ó. Vamos ajudar. Claro. Olha lá. Muito bom. Ajudei. Melhorou. Agora, ó. Olha lá. América me... Ah, agora todos amam a América, pô. Ah. Ó, eu tenho 490 bilhões aqui de dinheiro. Vamos lá. Como é que faz dinheiro? Vamos vender. Ah, eu tenho que comprar coisa e vender. Comprar de quê? Do Middle East. 122 barril. Pera aí. Isso aqui não é meu caro? Não é meu caro isso? Acho que eu vou vender aqui pro Brasil. Ah, Dilma! Aí, Dilma! Não, ela compra... Ela compra pro 91 não, Dilma? Dilma não dá. Pra comprar o Oriente Médio custa 97 e pra vender custa 97... Ah, então eu vou comprar aqui no Oriente Médio, ó. Me dá tudo. Tudo que eu posso. Beleza. Aí agora eu vou vender pra algum lugar que compre mais caro. Quem compra mais caro? O petróleo. O Japão. 125... Não. Isso, isso. Oh, yeah! Pimba! Vamos lá, então. Vamos, então. Primeiro vamos derrotar os terroristas, tá? Aqui na... No Canadá. For America! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabar com esse terrorista. Acabar com esse terrorista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Trump. Vamos lá, calma. Ai, caraca. Tô me mudando, gente. Só rocket launch. Só rocket launch na boca. Olá, Rockman! Tô precisando de uma arma melhor, mané. Essa desertiva aqui é muito ruim. Pra lutar contra terroristas. Cara, acho que tem que me preocupar mais em fugir do que em matar, te falar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô dibrando. Dibrador total. Tenho que desviar dessas RPGs. Olha a merda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, calma. Ai, caraca. O foda é essa explosão de RPG. Vamos lá, mata os terroristas. Mata os terroristas do ISIS. Vamos lá, Trump. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas tem mais um monte de gente e tal. Yeah! Eu tenho que tacar míssel num país. Por quê? O país vai fazer ele ter medo, mas vai fazer um mundo puto. Galera, a Coreia do Norte não é aqui, né? Isso é o Vietnã. Não é isso? Vamos lá. Joguei o míssel na Coreia do Norte. Ó, nossa militares foi, não foi, mas não foi tão efetivo. A gente tem que fazer upgrade, mas custa dinheiro. Foda-se, vamos invadir aqui. Mandei o exército lá e foda-se. Rapaz! Destruiu os Estados Unidos. Eu não assumo esse B.O. E aí E aí E aí